Fala pessoal, Cláudio Oliveira aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a minizinha do PagSeguro, que é essa maquininha aqui pequenininha. Eu vou fazer o unboxing dessa maquininha aqui e vou mostrar também alguns detalhes bem interessantes, mostrar como ativar, como parear essa maquininha com o seu smartphone, como você também realizar uma venda, tudo isso aqui na prática, beleza? Então acompanha esse vídeo aqui até o final para você não perder nenhum detalhe que a gente vai trazer informações bem importantes por aqui e atualizadas, beleza? Então vamos lá para o conteúdo de hoje. Bom pessoal, antes de tudo eu quero deixar um recado bem importante aqui para você é que eu estou com um desconto exclusivo aqui do canal para essa minizinha aqui. Utilizando o primeiro link aqui da descrição e também o link fixado no comentário, você vai conseguir ter essa maquininha aqui, essa minizinha no seu negócio por apenas R$40 e pode parcelar em até 12 vezes de R$3,34, tá bom? Então por apenas R$40 você consegue ter essa maquininha aqui para aceitar cartão de débito, cartão de crédito e também cartões de benefícios, que são os cartões de alimentação e refeição, tá bom? Só utilizar o primeiro link que está aqui na descrição e você também ganha aí o cartão da conta. Você vai abrir sua conta PagBank, ao comprar a sua maquininha você vai ganhar também o cartão internacional da conta PagBank, beleza? Então vamos lá agora acompanhar mais detalhes sobre essa maquininha. Então está aqui o pacote, eu vou tirar a maquininha aqui de dentro, já abri aqui para facilitar, para agilizar. Lembrando que para mim aqui, eu moro no Rio de Janeiro, ela chegou em 5 dias corridos, depois que eu fiz a compra demorou basicamente 5 dias para ela chegar aqui para mim, beleza? A caixa da minizinha aqui eu vou abrir, a gente vai abrir aqui, vou tirar ela aqui de dentro, você pode ver aqui que está a minizinha, vamos ver o que tem mais aqui dentro. A gente tem aqui também o manual de uso, né? E tem também os adesivos de bandeira, né? Para você colar no seu estabelecimento, tá? Que você consegue colar aí no seu estabelecimento e mostrar para os seus clientes que agora você aceita cartão de crédito e também pagamentos por QR Code. Dentro da caixa a gente tem mais isso aqui, né? Que é o manual do fabricante, daquele primeiro manual é o manual do PagSeguro. Esse aqui é o manual do fabricante, a gente tem a maquininha e também o cabo USB, né? Que é para a gente poder efetuar o carregamento da maquininha, lembrando que ele não vem com a fonte, você pode usar a fonte do seu celular aí para fazer o carregamento, tá? E aqui a gente está com a minizinha em mãos, eu vou mostrar para vocês só alguns detalhes aqui, né? Ela tem esse visor aqui, aqui na lateral você consegue inserir o cartão de chip, tá? Você consegue inserir o cartão aqui de chip, ela não aceita cartão de tarja. Aqui abaixo o espaço para você conectar o seu carregador aí para fazer o carregamento da maquininha. Aqui tem um suportezinho para você colocar ela como um chaveiro, né? Não sei se vocês conseguem ver direitinho aí. E aqui o botão liga e desliga. Aqui a gente tem o teclado numérico, anula, entra, limpa e a gente vai ligar ela aqui agora para a gente fazer o pareamento com o smartphone. Só deixar pressionado e ele está configurando o Bluetooth. Eu vou pegar o meu celular aqui. Você precisa baixar o aplicativo PagVendas, o aplicativo Vendas do PagSeguro. Antes da gente fazer o teste lá, né? Fazer as vendas e tudo mais, ativar esse equipamento, eu quero falar um pouco mais dela para você. Lembrando que essa maquininha aqui precisa de smartphone. Você precisa parear o seu smartphone através do aplicativo Vendas do PagSeguro para você conseguir realizar suas vendas. Por isso você precisa ter internet no seu dispositivo móvel, no seu smartphone. Ela vai usar o plano de dados aí do seu smartphone, mas funciona perfeitamente. Você vai ver isso na prática aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer uma venda, vai fazer o pareamento e fazer a venda juntamente com você aqui para você acompanhar, beleza? Antes de tudo, vale lembrar que a minizinha do PagSeguro, como qualquer outra maquininha do PagSeguro, tem 5 anos de garantia. Então qualquer problema que tiver no seu equipamento, você pode entrar em contato com o suporte aí que eles vão te dar toda a orientação. E se for preciso, vão te enviar um novo equipamento para você continuar trabalhando aí no seu negócio. Ela aceita as principais bandeiras do mercado, as principais tanto de crédito quanto de débito, quanto também de benefícios. Todas as bandeiras que as maquininhas do PagSeguro aceitam, inclusive a minizinha. Ela é a mais barata do mercado, mas não é por isso que ela deixa de aceitar as principais bandeiras. Inclusive, o PagSeguro é a empresa que aceita mais bandeiras de cartões aí que a gente tem atualmente no mercado, beleza? Falando das taxas também, vou deixar uma imagem aqui com todas as taxas da minizinha e também vale para outras maquininhas aí do PagSeguro. Ela tem planos de recebimento aí de 14 dias, de 30 dias e também um plano de recebimento na hora, onde você recebe os valores das suas vendas na mesma hora disponível lá no seu aplicativo PagBank. De lá você pode transferir para a sua conta bancária, seja ela conta corrente ou conta poupança. E pode também sacar o valor das suas vendas através do cartão da conta PagBank que eu mostrei para vocês aqui no começo do vídeo, tá bom? Então as taxas estão aí, taxas para débito, taxas para crédito e também planos de recebimento. Mas se você quiser saber em mais detalhes aí sobre as taxas do PagSeguro da minizinha, utiliza o link que está aqui no card e também na descrição para você conferir o conteúdo super completo, falando detalhadamente sobre todas as taxas e te ensinando também como simular, como calcular e precificar os seus produtos. Então agora a gente vai lá efetuar o pareamento e também efetuar uma venda e um estorno para você ver como que funciona, beleza? Ligamos o nosso equipamento, né? Nossa minizinha. E você vai precisar baixar o aplicativo Vendas, PagSeguro Vendas. Ele está disponível para Android e também para iOS. Então você vai baixar o seu aplicativo, efetuar o seu login e abrir esse aplicativo aí, tá? Ele já está aqui nessa tela aqui para mim. Eu vou clicar aqui na opção de Outros aqui embaixo, você está vendo? E vamos clicar na opção de Maquininhas PagSeguro. Pronto, aqui ele tem diversos modelos, a gente vai escolher o nosso modelo que a gente está utilizando aqui, que é a minizinha, esse primeiro aqui. E aqui agora ele pediu para a gente vir na minizinha e ligar o equipamento e deixar ele desbloqueado, sem esse cadeadozinho aqui. A gente clica aqui em cima no botão de liga e desliga uma única vez para desbloquear, tá vendo? E está pedindo para a gente apertar a opção 0, o número 0. E estava mostrando para a gente aqui no equipamento o ID da máquina. E aqui no aplicativo ele está perguntando se a gente consegue visualizar o ID da máquina, né? O ID da máquina. Então a gente clica aqui sim, estou visualizando. E ele está procurando aqui a maquininha para fazer o pareamento, tá? Ó, pedido de pareamento. Aqui na maquininha aparece uma senha, a gente precisa digitar essa senha aqui no smartphone. No meu caso apareceu essa senha aqui, é uma senha aleatória, tá bom? E eu clico em emparelhar. Pronto, aqui ele apareceu para mim que a minizinha foi configurada com sucesso. Então a gente só clicar aqui em iniciar vendas e pronto. O que a gente precisa fazer agora basicamente é no aplicativo digitar o valor da venda. Então vou fazer uma venda teste aqui, vou digitar aqui o valor de 1,55, clicar em cobrar. Aqui ele está perguntando qual a opção que eu quero utilizar. Se eu quero utilizar o dispositivo pareado, que é a minizinha. Se eu quero fazer uma venda digitada, ou seja, digitando o cartão, gerar link de pagamento. É, utilizar o Aponte Pag, né? O QR Code, ou o QR Code Elo, que é para utilizar através do aplicativo Caixa Tem. Você vê que o aplicativo de vendas aqui te dá diversas opções, ele é bem completo. No meu caso a gente vai utilizar a minizinha aqui. Está me dando a opção se eu quero utilizar débito, ou crédito, ou voucher, que são os cartões de benefícios. Eu vou utilizar aqui a opção de débito. Ele está se comunicando com a maquininha. Pronto, então agora ele está pedindo para mim inserir o cartão. Só você inserir o cartão aqui na lateral. Nesse caso você vai passar para o seu cliente digitar a senha dele. Depois que ele digitar a senha, ele vai clicar em entra para concluir a venda. Processando. E aqui você pode ver que na maquininha, na minizinha, ele está pedindo para mim retirar o cartão. Que o cartão foi aprovado, a transação foi autorizada. E pronto, tá? A venda foi realizada. A gente pode vir aqui e enviar o comprovante para o cliente através de e-mail ou através de SMS. No caso aqui a gente pode também efetuar uma nova venda. Tranquilamente. Eu vou enviar aqui através de SMS. Vai digitar o número do seu cliente, com o DDD na frente. E clicar aqui no verde. Pronto. Automaticamente foi enviado o SMS. E eu já recebi aqui no meu celular. Tá vendo? Apaga que segura o compra realizada. E eu recebi o meu SMS aqui. O meu comprovante de venda através do SMS. Beleza? Outra coisa bem legal também é que você pode acompanhar tudo aqui nos relatórios. Você clica aqui em relatórios e vai ficar disponível as suas vendas aqui. Cancelamentos e tudo mais. Beleza? Se eu quiser estornar essa venda, eu simplesmente vou clicar sobre ela. Tá vendo aqui? Sobre essa venda. Você tá vendo a venda, a data, tudo direitinho, o valor. E eu clico pra estornar. Ele tá se comunicando com a maquininha. E automaticamente ele tá pedindo pra mim inserir o cartão com o qual eu realizei a venda. E pronto. Transação autorizada. Estorno foi realizado. O dinheiro já voltou pra minha conta bancária. Porque no caso foi uma operação no débito. Ele já voltou pra minha conta bancária. E aqui ele tá pedindo pra mim. Me dando a opção de enviar o comprovante de estorno para o cliente. Também por e-mail. Ou por SMS. Que é o mesmo procedimento também. Beleza? E aqui nos relatórios você já vê que tá zerado aqui pra mim. Tá bom? Bom pessoal. Então isso foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agora você já sabe mais detalhes aí. Informações atualizadas aí sobre a minizinha do Pacto Seguro. Lembrando que o link tá aqui na descrição pra você adquirir a sua com preço promocional de R$40. Mas é por tempo limitado. Eu não sei até quando o Pacto Seguro vai manter esse valor. Beleza? Então utiliza o link que tá aqui na descrição. Se tiver alguma dúvida também. Utiliza o campo de comentários. E a gente se vê então nos próximos vídeos. Beleza? Forte abraço. E até a próxima. Tchau. Tchau.